E nesse projeto, nessa fase, nós não podemos esquecer de continuar o projeto de nos tornarmos o maior grimório já existente. Na verdade, nós já somos o maior grimório, mas vamos garantir, né? Um outro canal faz isso, mostra itens por itens presente dentro de uma flora, www.safloramantesdakimbanda.com.br, barra loja, onde você encontra tudo o que você precisa para a iniciação, para a feitura, não encontrou lá, me chama no zap, descreva no vídeo, estou aqui pronto a entregar em qualquer lugar do mundo, pelo correio, pelo SEDEX, pelo PAC, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa fava, dessa semente que pertence tanto a Yamin quanto a Exu, algumas qualidades de Yoyá, pega ela, que é a fava da sucupira, uma fava amarga, muito usada dentro da magia de cura para a garganta, para a infecção na orelha, no ouvido, para a limpeza. O chá da sucupira emagrece, o banho da fava de sucupira corta as negatividades, então é uma fava amarga que só de triscar, vocês viram que ela aqui está do jeitinho que veio, não foi recortada, é difícil encontrar assim, só de triscar já amarga os dedos, e essa fava, essa semente, se usa nos assentamentos dos orixás, aqui citado também, o sanha pega essa fava. Então, é para isso que usa a sucupira dentro da magia.